e fala aí amigos do youtube bom dia boa tarde boa noite para quem não me conhece sou Thiago Rafael de Palmares Pernambuco né gente vamos lá para mais um tutorial bem rapidão né comprometi a vocês quando começar a secair a o sinal do cinebox vai fazer uma sequência de vídeos para a galera aí é com as atualização nova e dessa vez aqui tô trazendo para vocês atualização do Cinebox Optimus X tá bom esse modelo aqui viu gente desse receptor aqui beleza se o seu receptor Cinebox é igual a esse modelo aqui pode dar continuidade aí ao tutorial e e baixar essa nova atualização olha gente essa atualização saiu dia 22 de abril tá bom 2017 a atualização antiga é não está pegando mais congelou não pega mais né e você vai ter que fazer baixar esse essa nova atualização e fazer a a configuração do seu seu receptor aí vamos lá para o procedimento e é bom gente antes de continuar aqui esse vídeo inscreva-se no meu canal viu para guardar sempre novidade aí né clique em gostei deu like aí deixa comentário tá bom porque me incentiva a fazer mais vídeo e ajudar a galera aí tá bom vamos lá para o procedimento a gente na descrição do vídeo embaixo eu deixei esse link tá bom você vai clicar em cima desse link quando você clicar em cima do link vai começar a carregar beleza beleza aí vai vai ver vai ver essa essa aba aqui ó por favor espere você vai esperar aí um pouquinho vai aguardar cinco segundos olha aí por favor aguarde cinco segundos você aguarde cinco segundos né você vai clicar agora em fechar propaganda clique em fechar propaganda aí vamos lá aí se você for direcionado aqui gente muita gente tá se banando aí se você for direcionado esse site aqui ó download né aqui não viu gente você quer que você vai fazer que você vai fechar você fecha que essa propagandazinha aqui ó tá vendo aqui ó muita gente tá baixando aí e tá vindo arquivo em pdf não é para baixar isso aqui não tô mandando baixar não é no media file você vai se direcionar o media file pronto você vai fechar aqui ó em x beleza só que é só para induzir a pessoa o erro só clicar aqui novamente fechar a propaganda se aparecer aqui ali pronto agora você apareceu isso aqui ó você vai clicar nessa opção clique de link tá bom clica e isso agora sim você foi direcionada ao site do media file que é o que é o objetivo do vídeo aqui você vai baixar essa nova atualização aqui o que você vai fazer aqui ó você vai clicar em cima dessa aba que você vai clicar em cima do vídeo tá vendo download 49.404 mb clica aí automaticamente aqui no computador vai começar a fazer o download do da nova atualização tá bom aí aguarda aí ó baixar olha gente terminou de fazer o download aqui ó que que você vai fazer aqui você clica lá direito mouse clica aí mostrar na pasta pronto aí já vai tá aqui ó vai ter direcionado para cá você vai que você vai fazer aqui agora lá direito do mouse do mouse copiar com o lado esquerdo do mouse né e vai aqui em computador e atrás do seu controle vai colocar vai colocar aqui seu pendrive tá bom aqui o pendrive tá aqui ó e esse pendrive que vai ter que tá limpo formatado tá bom o que você vai fazer você clicar lá direito do mouse clica aqui agora esquerdo formatar vai ter que apagar tudo do seu pendrive senão vai dar erro lá quando você fazer fazer atualização tá bom já tá tudo configurado aqui ó 32 padrão né formatação rápida que que você vai fazer agora iniciar que iniciar ok e já tá começando a fazer a formatação tá bom vamos aguardar um momentinho né pronto formatação concluída clique ok fecha dá dois cliques aqui no pendrive aí lá direito do mouse e colar pronto tá passando aqui transferindo o arquivo do computador para o pendrive e o pendrive tá limpinho aí tá bom se você não fazer esse procedimento aí vai dar erro na hora da fazer atualização e é isso aí gente o objetivo do vídeo é só ensinar vocês como fazer o download da nova atualização aí que foi feito no dia 22 de abril né espero ter ajudado vocês não vou fazer o procedimento na na televisão porque eu já eu fiz o procedimento na casa do cliente fica um pouquinho chato chegar lá e fazer gravando o vídeo né mas pode fazer sem medo que vai dar atualização certa aí agora o próximo tutorial vou fazer uma sequência de vídeo né inscreva-se em meu canal esqueça aí não tô ajudando vocês aí não seja tão ingrato comigo beleza clica em gostei né faça algum comentário e até a próxima aí beleza um forte até abraço gente